Galera, agora aqui a gente está no finalzinho do primeiro dia do Afiliados Brasil, do primeiro evento de afiliação que ocorreu aqui nas terras Tupiniquins. E eu encontrei um cara, um cara que eu já tenho acompanhado o trabalho dele no Hotmart, top e o número 1 de vendas, inclusive a gente estava falando aqui que ele passou as vendas do meu curso, porque o curso dele é muito bacana, que trabalha com redes sociais. Que é o curso Ganhar de Clube Dinheiro no Facebook, é isso? Clube Dinheiro no Facebook. O famoso CDF. Felipe Moreira, fala um pouquinho para a gente sobre as suas estratégias com relação ao produto, o marketing de afiliação. Vamos abordar isso sobre a afiliação e depois a gente fala um pouquinho sobre o vídeo. Entendi. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui. E, Michel, assim, a afiliação do CDF, ela é uma afiliação bem simples. Eu fiz o produto bastante preocupado com os afiliados, de como que os afiliados poderiam poder tirar o máximo de benefícios, poder ajudar o máximo os afiliados. Então, realmente, foi um produto pensado também para os afiliados. Também para os afiliados. Ou seja, você criou o teu curso, que tem lá todo o conteúdo do curso, mas criou uma parte, um mini curso, para o cara promover o teu curso, é isso? Justamente, o Clube Dinheiro no Facebook, o objetivo dele é ensinar o membro a montar um próprio negócio através de uma página de fãs, de uma fanpage, e monetizar essa fanpage. Monetizar essa fanpage. Então, esse é o ideal do Clube Dinheiro no Facebook. Fazer a monetização, não só através de fanpage, através de várias formas que a pessoa pode ganhar dinheiro através do Facebook. Uma das formas é como afiliado, se afiliando a diversos produtos, como, por exemplo, o CDF, um dos produtos que está lá, e vender também no Facebook, fazendo a divulgação no Facebook. É fantástico, praticamente, eu estava olhando os dados, mais de 50% a 60% das visitas do site vêm do Facebook. O que, na verdade, prova que o Facebook realmente tem como ele converter. O Facebook, ele converte. É, eu acho que tem muita, assim, o teu produto, a taxa de conversão dele é altíssima, eu já vi isso, porque para estar entre os primeiros do Hotmart, tem mesmo que ser uma taxa de conversão alta, né, porque hoje tem muito produto bom, então, a competição até entre a gente, que somos produtores de produtos, né, de cursos, enfim, existe uma certa competição, não uma competição ruim, mas uma competição de saber, pô, o curso dele está em primeiro lugar, por que está vendendo mais? Então, a gente tem isso. E eu notei que o teu curso, ele é muito próximo daquilo que a pessoa está vivendo. Então, o cara está no Facebook, nada mais relevante do que estar no Facebook, é ganhar dinheiro pelo Facebook. Então, você ensina as pessoas a ganhar dinheiro com aquilo que elas gostam. Eu acho que isso traz essa segurança, ou, enfim, uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos é que, quanto mais relevante for o assunto, mais ele converte. Isso aí é indiscutível. Então, se eu estou falando de máquina de chinelo, e tem um e-book de máquina de chinelo, com certeza a taxa de conversão vai lá na lua, porque é relacionado com aquilo. Então, eu acho que o grande sucesso do Clube Dinheiro no Facebook é isso. Ele é relevante para quem está no Facebook. Justamente. E quem não tem Facebook? Você que está aí agora, com certeza, tem o Facebook. Eu duvido que tenha alguém assistindo o vídeo, né, que não tenha Facebook. Não tem, todo mundo está lá. Então, eu acho que, cara, assim, realmente eu acho que é muito bom essa estratégia do curso do Facebook. Tem várias formas de ganhar dinheiro pela internet. Seja com programas de afiliação, que deve ter uma parte disso dentro do teu curso também. Tem várias formas. Vídeos. Exatamente. Programa de afiliados, montando o seu próprio negócio. Primeiramente é questão, assim, de parceria, né. Acredito que, assim, no nosso ramo, que é um ramo de internet marketing, existe parceria. Parceria é a chave do sucesso para qualquer empreendimento online. Então, por exemplo, cara, estamos num evento desse aqui, vamos fechar parceria, vamos trocar contato, vamos divulgar, vamos se afiliar. Por quê? Porque, é como diz aquele ditado, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Então, essa questão, por exemplo, de concorrência, cara, eu vejo como parceria. A pessoa, uma das chaves para o sucesso é a parceria, sem dúvida nenhuma. Então, estou aqui, vamos fazer parceria, vamos fechar uma parceria, vamos procurar novos parceiros, porque esse é um, inclusive, eu abordo muito isso lá dentro do meu curso. parceria é uma das chaves para o sucesso, sem dúvida nenhuma. Eu vou te dizer uma coisa. Hoje em dia, é muito comum as pessoas falarem que é preciso gerar a lista de contatos, trabalhar a lista de e-mails e tal, a sua lista quente, né? Então, é muito importante trabalhar isso. E eu cometi um grave erro no meu negócio de não ter criado uma lista de e-mails, de não ter trabalhado essa lista ao longo desses três ou quatro anos que eu estou trabalhando com infoprodutos. Então, para mim, foi muito difícil lançar um produto e não ter lista para divulgar. E aí, o que aconteceu? Eu procurei vários empreendedores, inclusive um deles, o Dani Edson, que é o meu afiliado número um. Dani, se você estiver vendo esse vídeo, fica um abraço aqui. O Dani Edson, cara, me ajudou muito. Me ajudou a conseguir outros divulgadores. E eu acho que esse lance de parceria é muito verdadeiro. Porque se você tem um produto bom, mas você não vai conseguir vender sozinho. Então, coloca esse produto dentro de um programa de afiliados. Tem vários hoje no Brasil. Graças a Deus, a coisa está melhorando aqui. Está melhorando. Antes, a gente tinha que fazer tudo na mão, na unha. Era muito difícil. E agora, a gente tem vários programas bons de afiliação, como Hotmart, Clickbank, outros que estão surgindo por aí. Coloque seu produto lá dentro, chama outras pessoas para divulgar. Eu acho que, no teu caso, eu vi que você tem várias pessoas divulgando. Tem pessoas que eu conheço, inclusive, divulgando. E eles não divulgam qualquer coisa. Então, primeiro passo, ter um bom produto, acho que é o essencial. É essencial. A qualidade, sem dúvida, os melhores parceiros, os melhores amigos, os melhores parceiros, eles querem produto de qualidade. Se não tiver uma certa qualidade, por exemplo, você falou do Dani Edson, um cara que está na internet há vários anos. Um dinossauro da internet. Justamente. Um dos maiores webmarketers do Brasil hoje. Tem que ser um produto de qualidade. Se você quer uma parceria forte, uma parceria firme, então você produza uma coisa de qualidade. Isso é fundamental, eu acredito, também para ter sucesso. Eu até lembro que, quando eu comecei a conversar com o Dani sobre o produto, eu comecei a falar com ele, acho que uns três meses antes de lançar o produto. Não adianta chegar com o produto pronto, está aqui e promove. Não é assim que funciona. O Dani é muito criterioso, ele tem uma reputação, então ele tem que cuidar muito bem daquilo que ele vai recomendar para a lista dele. E eu comecei a falar com ele uns três meses, vou fazer um curso assim, assim, assado, vai ter isso, vai ter aquilo, aquele outro. Não, legal, beleza, assim que estiver pronto, me manda o acesso. Ele viu o curso inteiro antes de começar a divulgar. Isso é importante também. E ele falou, cara, o curso é de alto nível, muito bacana, então por isso eu vou promover. E eu acho que, esse lance de afiliação, eu sempre distribuo cópias do meu curso, você deve fazer isso também para os seus afiliados, que são as pessoas estratégicas do seu negócio, para o cara ver o que ele vai encontrar lá dentro e poder recomendar de uma forma até melhor. Então eu acho que isso também é importante para você que está começando agora, que vai começar a escrever um produto, vai procurar uma pessoa para promover o seu produto, distribua cópias do seu produto para essas pessoas. Não vai dar para todo mundo, mas tem uns 10 ou 15 caras aí no mercado que precisam ver o teu material para que eles possam promover. E isso você consegue muito facilmente através de Skype, de Facebook mesmo. Acho que esse é bem por aí. Justamente. No meu ponto de vista, a parceria é uma coisa onde as duas partes saem ganhando. Você é... Bom para todo mundo. Uma coisa bom para todo mundo. Então é basicamente a ideia é essa, fazer uma coisa onde eu ganho, mas você também ganha. Quem está vendo o vídeo também ganha. A ideia é você não somente se beneficiar, mas você beneficiar quem estiver em contato com você, quem estiver... Porque assim fica uma coisa agradável e boa para todo mundo, né? Montando de assunto, uma das coisas que a gente está fazendo aqui agora, a gente está gravando esse bate-papo, não é nem uma entrevista, mas uma das coisas que para mim fazem muito sentido e muito do meu negócio depende disso é vídeo. E você tem dois produtos lá no Hotmart, um que trabalha com redes sociais, meio que focou nessa área, e o segundo que é o Clube Dinheiro no Facebook. Os dois produtos seus você trabalha com cartas de venda com vídeo. O Clube Ganha Dinheiro no Facebook, o curso inteiro é em vídeo, não é isso? Isso, o curso inteiro. E o primeiro tem uma carta de vendas que oferece o seu e-book lá em vídeo. Então, isso... Eu queria que você falasse para mim como é que é essa taxa de conversão. Você já deve ter visto outros empreendedores que estão há um pouco mais de tempo que você e você vê que o vídeo, enfim, tem... Ele fala por si. Fala para a gente um pouquinho, para o pessoal que está ali, que estão querendo produzir alguma coisa, que estão querendo começar a trabalhar com vídeo. O que mudou no teu negócio? Qual é o resultado que você tem com o vídeo? Olha, Michel, melhorou da água para o vinho. Melhorou da água para o vinho. Hoje, o vídeo, tanto para quem quer divulgar um produto de terceiro, principalmente para quem quer criar, que está começando hoje, ele é altamente indispensável. Não é opcional. Não é opcional. Você vê a taxa de conversão sem o vídeo e a taxa de conversão com o vídeo. é outro mundo, outro filme, outra história. Então, nos meus negócios, praticamente, as conversões mais do que dobrou quando eu comecei a colocar, a aplicar o vídeo como uma ferramenta. Por quê? Porque tem pessoas que, por exemplo, você está o seu site lá todo estático, não gosta de ler. Aqueles blocos de textos enormes que vão... Vai rolar dez minutos girando. O que vai fazer é que vai fechar o site. o vídeo, além de ele ser mais agradável, ele é mais didático. Ele é mais didático. Tem como você ensinar de forma melhor. Tem como você passar um valor. Tem como você passar mais facilmente os valores que você quer transmitir. Credibilidade. E o impacto também que o vídeo causa. Se você pegar um site com vídeo e sem vídeo, é covarir. O vídeo ganha de disparado. Eu costumo falar sempre que o vídeo trabalha vários canais sensoriais. Você trabalha audição, você trabalha visual, você trabalha aquela coisa do pré-julgamento. Você está vendo o cara ali, você sabe... Batendo o olho nisso, você sabe se ele entende daquilo que ele está falando ou não. Justamente. Justamente. Além disso tudo que a gente falou agora, a pessoa, quando ela vê você olho a olho, ela está vendo a transparência do seu negócio. Ela está vendo a honestidade do seu negócio. Ela está vendo que você está ali, realmente você sabe do que você está falando. Você está ali para ajudar essa pessoa. Isso é muito importante. é uma coisa que só o vídeo consegue fazer. Felizmente, isso está chegando agora e os empreendedores estão abrindo os olhos e tem ajudado muito. Tem ajudado muito quem está abordando, quem está mudando para a tática do vídeo, do vídeo marketing. Bom, gente, a gente não vai tomar mais tempo porque a gente tem que pegar um táxi daqui a pouco e sair correndo que escurece muito rápido aqui. A gente está com um monte de equipamento, então a gente já está saindo. Cara, obrigado por esse bate-papo. Eu vou deixar um link aqui embaixo para o pessoal conhecer o Clube Dinheiro no Facebook, pessoas que me seguem que de repente não conhecem. O curso do Felipe é muito bom, muito bom mesmo. para ser o top entre os primeiros, está lá primeiro, segundo, é ele e o Jonathan dividindo sempre as primeiras posições. Para estar ali nessa posição o curso tem que ser muito bom porque o Hotmart ele avalia várias coisas, entre elas taxa de devolução, volume de vendas. Então, o curso não consegue estar lá no top, no topo em primeiro lugar à toa. O meu curso não está lá no topo por outros motivos porque eu tenho uma parte que vem de meu curso que não aparece. Então, por isso que ele não está lá. Mas, enfim, a parte que é o front-end do meu produto está lá entre os melhores, mas não é o top ainda. A gente chega lá, fica tranquilo. Cara, obrigado de verdade por esse bate-papo e se você se interessou pelo curso ganhar dinheiro no clube e dinheiro no Facebook, acesse esse link que está aqui agora e se gostou desse bate-papo e se você quer ver outros bate-papos que eu vou gravar com vários empreendedores da internet no Brasil, se inscreva no meu canal. Tem aqui um botãozinho inscreva-se no YouTube. Se você estiver no meu canal, deixe seu e-mail que a gente vai manter contato e iniciar esse relacionamento e você vai ver todos os vídeos que eu vou subir com os empreendedores. Felipe? Muito obrigado, Michel, por esse bate-papo gostoso que a gente fez. Espero ter outras oportunidades para a gente conversar, trocar experiência e poder estar contribuindo para as pessoas, para os novos empreendedores a ter um negócio de sucesso na internet. Beleza. Galera, obrigado. Até o próximo vídeo.